Olhando assim, dá até água na boca. O chocolate é sim algo que enche os olhos e aguça a vontade de comer. É por isso que os supermercados estão com seus estoques completos nesta época do ano que se aproxima da Páscoa, onde a tradição é dos deliciosos ovos de chocolate. Essa rede de atacarejo se antecipou e já colocou à disposição dos seus clientes centenas de marcas e também de formatos de ovos e chocolates diferentes. São ovos para todos os gostos e bolsos, como esse daqui. Esse é de uma marca não tão conhecida, muito saboroso, 260 gramas. Agora, a novidade que a rede preparou também para os clientes foi essa daqui. Ovo de chocolate na caixinha. É uma ótima opção para você presentear aquela pessoa tão querida. A indústria brasileira este ano, além das novidades de formatos e embalagens, também aumentou as opções de sabores e tamanhos. Tudo isso para ofertar muito mais opções. Tem para todos os gostos. Tem aquela pessoa que busca mais aquelas marcas conhecidas, né? E a gente tem a opção também aquelas marcas que não são tão conhecidas. A gente consegue atender também. No ano passado, os casos de Covid-19 ainda afastaram em partes os consumidores das lojas. Já em 2023, com a diminuição dos casos e a não obrigatoriedade do uso de máscaras, os supermercadistas mudaram as estratégias de vendas. Então, esse ano a gente antecipou, né? Então, a gente já começou o começo do mês, desse mês já, já bem abastecido. E as vendas, elas estão boas, tá? A gente está superando o ano anterior, sim. Qualidade do produto e outras questões fazem com que os consumidores façam suas escolhas na hora da compra do ovo da Páscoa. Hoje, eles buscam mais a questão do custo-benefício. Principalmente falando do cash, né? Que é um formato mais voltado para a economia mesmo. Mesmo com os estoques abastecidos, os apaixonados por chocolate pela tradição da Páscoa não podem deixar de fazerem suas compras na última hora. Tendo o parâmetro como referência, ano passado a gente acabou os ovos antes de finalizar a Páscoa.